Fala galera, beleza? Aqui é o Demer do canal 23 Tutoriais. No vídeo de hoje aqui é só para dar uma notícia rápida que eu acabei de ver aqui no Instagram, no site do Flow Games TV. Que a Sony, né, ela anunciou que o Qelit pode chegar em novembro deste ano, né? O que é esse Qelit? Esse Qelit é que nada mais é que o portátil novo da Sony, né? Então vamos dar uma lida aqui rápida, né? Tom Henderson decidiu ir além antes do PS5 Pro e depois do PS5 com disco removível. Ele mandou na lata uma janela de lançamento mais exata para o Qelit que é em novembro deste ano. Então, vamos aguardar, né? Será mesmo que chegue em novembro deste ano? Eu estou bem ansioso, né? Eu estava pensando em pegar o Nintendo Switch, mas agora já estou, no caso, esperando um pouco para ver se vale a pena eu pegar esse Qelit, né? Que é o da Sony. Então, o vídeo de hoje é esse. Foi um vídeo bem curto, rápido aí, né? Digita aí, manda uma mensagem nos comentários para ver o que vocês acham, né? Qual o preço que vocês acham que vão vir também, né? Se vai valer a pena. Tamo junto, valeu e fui! Tá bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.